Olá, sou Thomas Almeida e é bem provável que você já me conheça. Sou faixa preta de Muay Thai e atleta profissional de MMA. Atualmente lutando pelo UFC, o maior evento de MMA do planeta. Quero te oferecer uma oportunidade única. Aprender e treinar o Muay Thai junto comigo, dentro do conforto da sua casa. Onde ensinarei os princípios mais básicos, até combinações de ataques e defesas, usando mãos e pernas. E quero compartilhar com você todo o aprendizado que obtive ao longo desses anos. De uma forma bem dinâmica e detalhada, para que você possa absorver todos os benefícios que o Muay Thai proporciona. Seja pelo condicionamento físico, defesa pessoal ou até mesmo para quem quer praticar a essência do Muay Thai voltado para o lado competitivo. E aí, animado para aprender o Muay Thai comigo?